Eu sou o que sou, se contar o tempo com o tempo, dele serás prisioneiro, se disseres longe estou, com qual medida estás trabalhando? Entrega-te ao bem incondicionalmente e terás diante de ti a eternidade como limite, de onde estou já não devo dizer que hoje estou aqui, amanhã voltarei, eu sou o que sou e vós também, mas como parâmetro vos digo, do alto desta montanha, de onde há visto o vosso lar terrestre, uma luz tênue se levanta em fio reto, cortando camadas, eleva-se atrás, por mais tênue que pareça, corta a escuridão e é percebida por Deus que tudo glorifica. Queridos, deste-me guarida em vossos corações e eu sempre estou. Não deixe que o dia-a-dia turve vossa visão, nossa missão é levantar o véu, afastar as nuvens densas. Querem estar comigo? Já estão sempre. Nos veremos se assim quereis comprovação. Recebam paz. Zias. Zias.